O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia confirmou a prisão perpétua para o general sérvio bósnio, Zdraviko Tolimir. O condenado foi o braço direito do chefe militar bósnio, Radko Mladk, durante a matança de Serebrenica, leste da Bósnia. Ele foi considerado culpado por participar do massacre em 1995, pouco antes do final da guerra no país. Em 2012, a justiça condenou Tolimir por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Tolimir era o chefe da inteligência e da segurança das forças militares Sérvio Bosnias, que mataram cerca de 8 mil homens e crianças. O tribunal indiciou outras 20 pessoas pela chacina. A guerra da Bósnia deixou mais de 100 mil mortos e 2 milhões de refugiados e deslocados.